O Facebook e o Instagram decidiu banir as contas do presidente Donald Trump indefinidamente ou pelo menos até o dia da posse de Joe Biden em 20 de janeiro. Essa expulsão acontece um dia após o presidente fazer postagens com teor favorável à invasão do Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira, que acabou com pelo menos 4 mortos, 14 policiais feridos e mais de 50 detenções. Na noite de quarta-feira, Trump já havia sido suspenso também pelo Twitter por repassar informações falsas sobre as eleições de 2020 e que possam representar um risco de violência. O perfil do presidente foi bloqueado por 12 horas.